Hora do Tela, espectador, DDD 33, 99, 111, 14, 43, enche o telão. Fala, Nico, jogador caro. Aqui é o Alex do bairro Santo Antônio, manda um abraço pra minha avó, a rainha, pra minha rainha, né, a dona Maria do bairro Vila Bretas, é a rainha dele, lá no Vila Bretas, a dona Maria. Alô, dona Maria, tamo junto, um beijo pra senhora aí. Próxima. Oi, Nico, meu nome é Lena, você é extraordinário. Obrigado. Você é bênção de Deus, amém. Minha irmã, meu cunhado e o neto deles adoram você. Obrigado. Manda um abraço pra eles, Fabiano, Adriano e Miguel. Fabiano, Adriano e Miguel é o netinho deles aí, ó. Deus abençoe você e sua equipe. Tamo junto. Próxima. Olá, Nico, estamos sempre ligados no BG, isso é muito bom. Ontem foi aniversário da minha esposa Rita, e hoje é aniversário da filha, a Sara. Mande um feliz aniversário pra elas, por favor. Um abraço do amigo Nani Hermes. O BG é mil! Somos do Jardim Alvorada, em GV. E ontem deve ter tido uma almoção lá, né? Tropeiro. E eu andando pra rua fora procurando onde comprar frango e tropeiro. Vai vendo aí, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Uai. Aí sim, o quê? Você come isso aqui? Misericórdia. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Hoje é o aniversário do meu neto Murilo, que está fazendo seis anos. Manda um abraço pra ele e que Deus dê sabedoria e saúde. Somos superfãs do Balanço Geral. Sou André Braga, do Santa Helena. André, André. Fala pro Murilo trazer esse bicho, pra nós soltar ele aqui dentro do estúdio. Você falou que gosta. Coloca ele perto de você aí pra ver se você gosta mesmo. Isso aqui é igual um alicate, rapaz, ó. Misericórdia. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou aqui preparando pra sair para o trabalho, mas não podia sair antes de mandar mensagem pra vocês que são nota mil. É o Nildo José, recebeu uma mensagem dele no Instagram. Hã? É, ele falou. Nota 10 mil, né? Pra vocês são nota 10 mil. Eu falei mil, mas é 10 mil, né? É, o Davi fica ansioso pra chegar a hora do jornal. Manda um abraço pra nós. Nildo, Davi e Reginaldo. Obrigado. Nildo, um beijo pra você. Um beijo pro Davi. É, Davi. Você tá aí com a camisa do galo, né? Boa tarde, Nico. Sou Eunice Castro, de Teoflotone Centro. Gostaria que mandasse um balanço pra mim. Vamos mandar agora pra Eunice. Lá no centro de Xó, Xó. Balança, Eunice. Sua equipe é muito eficiente. Você é o melhor apresentador do Brasil. Obrigado por vocês existirem. Obrigado, eu que agradeço, viu, Eunice. A ele de volta aí, ó. Boa tarde, amigo Nico. Manda um abraço pra Nanuque, Bar Vila Nova. Uma ótima semana a todos. Em especial, a todos os nanuquenses. Fabrício Vieira. Um beijo no seu coração, Fabrício.